O que é que é isto? O que é que está a acontecer aqui? Mas hoje é domingo? Hoje é domingo e estamos em direto no Facebook? Rui, vai para a rua! Vai apanhar sol! Estás muito branquinha! Aproveita o sol! Aproveita este verão! De outono! Verão de outubro! Não sei! Ainda é verão lá fora! A esta hora já começa a ser inverno! Está a ficar fresquinho! Olá pessoas! Está a ficar frescoda-se! Que é uma expressão que eu gosto muito! Conhece esta expressão? Frescoda-se! Frescoda-se! Não é bom? O que é isso? É uma mistura de fresquinho com foda-se! Está a frescoda-se! Uma coisa que você inventou por hora! Sim! Está a frescoda-se! Rafinha Bastos no Maluco Beleza! Eu agora se tivesse público batia um palmas! Se tivesse aqui a minha máquina que faz barulho também fazia palmas! Mas não tenho! Não tenho! É esse silêncio constrangedor! É bom! É mais honesto! Conversa com o público é sempre muito constrangedor! Eu também acho! Há pouco estávamos a falar! Estavas um bocadinho assim fascinado com o... Não sei se estavas fascinado! Mas estavas pelo menos admirado com o meu conceito de podcast! Não! Eu só estava puxando o assunto! Ah! Ok! Pronto! Mas eu entendi que estavas curioso! Não! Estava sim! Eu tive um programa de entrevista e tinha uma equipe! A equipe não! Tinha pelo menos dois cameramés! Mas eu acho interessante que aqui está tudo fixo! Inclusive se eu botar a minha cabeça para cá... Está fudido! Fudeu! Acaba seu programa! Fudeu! Fudeu! Acabou! Porque não tem ninguém para corrigir! Não! Porque o Mark é ninja! Sai dali e... Já vai! Corre para cá! Já vai ali e corre para cá! Tinhas público? Tinha! Eu tinha um quadro de entrevista chamado Oito Minutos que eu pretendo retomar inclusive! Está na internet ainda? Muito! Muito e muito! Não! Tinhas público no estúdio? Ah! Assistindo? Não! 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 Era uma conversa! Mas tudo eu sempre fazia nos bares! Eu fazia na casa! Eu sempre fazia em lugares diferentes! Não tinha um lugar fixo! O que atrapalhava! Mas ao mesmo tempo eu podia fazer... Eu pegava um bar e eu fazia quatro entrevistas no mesmo dia! Ah! Cinco entrevistas no mesmo dia! Despechava-se de serviço! Como é que se chamava? Recorda-me, Rafinha! Oito Minutos! Oito Minutos! Deixa eu ver como é que isso... Muita gente assistia! Oito Minutos! Tinha milhares de visitas e... Minutos... Danilo Gentili? Não! Não! É Rafinha! Eu fiz uma entrevista com o Danilo! Se você botar... Está aqui! Oito Minutos com o Danilo! Olha! Ele tem três milhões e meio de visitas! Oh! É muita gente! Olha lá! Mas isto está muito bem feito! É! Não! Era! Eu mostrava o encontro e aí... Isto inclusive a gente gravou no meu bar! Que inclusive é o bar do Danilo! Nós somos sócios de um bar! Ah! Tu és sócio de um bar? É! Ah! Empresário da noite! Sou dono do clube de comédia! Opa! Empresário da noite! Mas isto está com excelente qualidade! Atenção! Isto aí é um... Isto a gente fez no... No bar! No nosso bar! E... E que conversa era esta? O que é que vocês conversavam? É sem assunto também como aqui? Eu gravei isso há três anos, né? Rui! Você está me perguntando uma pergunta muito avançada! Estou nem esqueçado o que é que fizeste ontem! Minha menor ideia! Minha menor ideia! Mas a gente estava conversando da vida, de comediante, do que quer que seja! Ok! Danilo, vamos fazer o seguinte! Danilo, Rafinha, vamos fazer o seguinte! Há muita gente que sabe quem tu és e que nos está a ver neste momento! Rafinha Bastos! E pessoas que não fazem a menor ideia! E gente que não faz a menor ideia de quem tu és! É! Acho... Eu... Obviamente que há assuntos que nós vamos ter que tocar! Assuntos esses que estão, inclusive, na minha página de... De crowdfunding, o patreon.com.br Rui Unas Há assuntos que estão aqui... Eu dei só assim uma vista de olhos muito... Muito assim, ó de leve sobre as perguntas que te são dirigidas Mas eu vou pedir-te que me expliques Assim, muito sumariamente O que é que te aconteceu? Já deves ter explicado isto milhares de vezes Ah, eu não aguento mais! Para, de repente, tu desapareceste do mapa E há muita jovem... Há muita... Isso é uma novidade para mim, mas ok Ok Falava-se muito de Rafinha Bastos E de repente aqui... Aqui? Aqui, atenção, aqui De repente Rafinha Bastos Tanto que quem é jovem, muito jovem aqui Se calhar não sabe muito bem quem tu és por isso mesmo Ah, pode ser! É possível, é possível Eu fiz uma... Eu tinha uma participação muito forte na televisão aberta No Brasil Tive uma passagem muito forte na televisão aberta Eu fazia dois programas muito conhecidos no Brasil Chamados A Liga E chamado CQC Eu era apresentador do programa Eu tive um... Eu tive... Eu saí desses programas Por uma série de questões Mas uma delas era porque Fiz uma piada que foi mal vista E... E eu pedi para sair do programa No auge da polêmica toda Eu pedi para sair do programa E fui fazer outras coisas Entre elas Muita televisão fechada Que não tem muita repercussão fora do Brasil É o que? Televisão por cabo, é isso? É, televisão por cabo Eu fazia... Fiz muitos programas num canal chamado Multishow Que é um canal que eu não sei se ele tem aqui Não tem Acho que sim, acho que tem Acho que tem Mas é preciso muito esforço para encontrar É, então era realmente Mas era... Mas era o que me dava muita liberdade Sim A televisão aberta Ela aprende, né? Ela aprende Ela tem formatos Ela tem assuntos que não podem ser tratados Ela tem piadas que não podem ser feitas E isso foi me sufocando Em algum momento Porque eu sou um cara que nasci no bar Eu nasci fazendo show à meia-noite Eu nasci sendo meio maldito E obviamente Depois de um certo tempo Se incomodando Falei Eu não quero mais participar Dessa brincadeira Se é feita dessa forma Porque ela vai roubando A tua naturalidade, né? Ok Vaz ganhando Graninha boa Graninha boa Dinheiro Dinheiro bom Público Mas ao mesmo tempo Perdendo a essência Eu acho que é uma escolha Que você precisa fazer em algum momento Eu precisei fazer Outras pessoas não precisam Outras pessoas O trabalho naturalmente Já se encaixa naquela estrutura Não era o meu caso Então tu tornaste Vamos lá Voltaste ao underground Digamos assim E é por isso que se calhar Muito provavelmente Aqui em Portugal Tu desapareceste um bocadinho do mar Eu não diria que Voltei ao underground Eu voltei a fazer O que eu sempre fiz no começo Eu não sei o que exatamente Me deu a exposição em Portugal Eu não posso entender Eu não sei se foi A televisão Porque a televisão Não passava aqui Eu também estive em Portugal Eu estive em Portugal Muito antes de ficar conhecido Eu vim aqui há 10 anos atrás Fazer shows com o Newton Com o Antônio Raminhos Eu fiz alguns Poucas apresentações Há muito tempo atrás Então eu sinto que O que me deu O que talvez tenha feito Com que eu desaparecesse Um pouco do radar É que eu sempre tive Muita força na internet Sempre tive muita força Na internet E quando eu foquei Na televisão no Brasil Eu naturalmente Sumo dos olhos De quem não está vendo Através da internet Então foi ao contrário Quando tornaste mais Menos underground lá O que achaste menos conhecido aqui Eu tenho quase certeza Que foi isso As pessoas me conhecem muito Aqui pelo stand-up comedy Exato E eu parei um pouco Com o stand-up comedy Durante um tempo As pessoas aqui gostam Hoje em dia Tem outras Eu passei a ser revisto Muito fora Da televisão Pelos projetos Que eu faço na internet A internet acabou sendo Sempre minha grande aliada Eu parei um pouco De fazer a internet Porque eu fui me focar Em criar Em criar público Em ter mais Em se tornar Um cara mais mainstream E isso se tornou Um processo meio cansativo Mas que me fez Fugir às vezes Do radar Inclusive do meu público Mais fiel Mais hardcore É Isso sim Isso sim Por falar na internet Rafinha Eu vi o teu especial Está aí Netflix Eu disse há pouco Percebi que Entre entrarmos do ar Percebi que foi uma lavagem De alma para ti Claramente E tu dizes que sim Concordas comigo Eu vou-te fazer uma pergunta Que vai ficar assim no ar Até porque esta é a primeira parte Eu quero chamar aqui a atenção ao pessoal Se quiser fazer perguntas Ainda vai a tempo Patreon.com Barra Rui Unas Muita perguntinha gostosa Para ti Rafinha Mas Não interpretes mal A pergunta que te vou fazer Não Porque nós quando falamos aqui Em comédia Volta e meia Veio a eterna questão Dos limites do humor Que já enjoou Mas eu vou-te fazer a pergunta De uma outra forma Eu não sei se no Brasil Há essa expressão De certeza que há essa expressão Não sei se tem o mesmo O mesmo significado Nós aqui dizemos Nós estamos a cagar Sabes o que é estar a cagar? Não se importa Não se importa A minha pergunta é Se tu estás a cagar para tudo Se há alguma coisa Que tu em particular Enquanto profissional da comédia Enquanto humorista Stand up comedian O que tu quiseres te intitular Se há alguma coisa Que não te estás a cagar Não Não estou Eu cago aí para tudo Não me importa A questão só é A maneira de fazer Certas piadas Que acaba sendo uma opção Muito individual É técnica Ou performance É técnica Performance São opções diárias Eu não acho que não tem nada Eu não sinto que tem Um assunto proibido O que eu sinto É que tem certos viés Tem certos pontos de vista Que eu tento evitar Mas são opções diárias Não são Não posso te dizer agora Isso Sim Eu não falo desse jeito Não Quando as ideias surgem Eu tento primeiro pensar De que forma Ela fica mais Se encaixa Me fica mais engraçada Se eu puder me proteger De alguma forma Eu me protejo Se eu não puder também Não me protejo Não é um grande problema Então tem um cagar Por trás disso sim Mas não podes cagar Na tua carreira No sentido em que Provavelmente há opções Que tu tomas Mas pode cagar A carreira É? É pode Eu acho que se a piada é boa Não tem problema Vamos cagar na carreira Mesmo que mancha a carreira Eu acho que sim Não tem problema Não vejo problema nisso Eu acho que uma das características Do meu trabalho É tomar certos riscos Sim Que outros profissionais Não tomam Então eu digo assim Que as minhas opções Elas são Elas são muito diárias E falar de uma forma Ou falar de outra Pra mim é sempre buscando Ser mais engraçado Se isso serve Se isso torna o conteúdo Mais pesado De alguma forma Que assim o seja Mas eu às vezes tento Tento fazer as coisas De uma maneira Que eu me sinta confortável Muitas vezes não é a maneira Que o público Vai se sentir confortável Porque bem ou mal Pode ser meio prepotente Mas eu sinto Que o que eu faço É arte Arte Por mais ridículo Que seja contar piada Eu estou em cima De um palco Eu tenho um ambiente De desconstrução É arte E eu quero me sentir Livre pra fazer isso Com os acertos Com os erros E trabalhar isso Junto ao público O problema é O momento que eu começo A me preocupar muito Com o que eu estou dizendo Eu naturalmente começo A perder essa naturalidade E eu nunca deixei Que isso acontecesse As vezes que eu fui Pra televisão Por exemplo Eu tive uma volta Na televisão Uns dois anos atrás Muito forte E aí eu senti Que tinha um certo controle Que eu tive que trabalhar Junto com ele E foi muito desgastante Isso é muito mais desgastante Do que os problemas Que as piadas me dão Muito mais A impossibilidade Ela me desgasta Muito mais Do que a rejeição Muito mais Muito mais Vamos fazer uma pausa Na conversa Isto vai ser muito bom Rafinha Vai ser muito bom Tenho aqui muitas perguntinhas Para ti Como te disse A pausa agora É neste direto Nós voltamos Vamos continuar a conversa Depois vamos segmentá-la Durante a semana Portanto é isto Até já Já voltamos Tchau 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 Tchau